Deixa eu ver o que ela tá mandando no Discord Ah meu Deus Ô Duda, meu coração é fraco, Duda Tadita Relaxa, relaxa, irmão Calma O que eu mando pra ela agora? Fudeiro o bagulho, mano O que eu mando agora, cara? Perdão, a culpa não é minha? Vou xingar eles Boa, boa Mandei Cês acham que eu ligo pra ela? Quer ir cal? Se liga, meu irmão Isso que é um streamer Isso que é um pro player de Fortnite, galera Ganhando FNCS, ganhando a porra toda Oi, Duda Calma aí, rapidinho Galera, como é que eu vou fazer pra me aparecer pra ela? Calma aí, deixa eu ver se funciona Eu tô aparecendo aí no negócio? Não consigo ver Tá aparecendo Ah, xê Botou frio, tu tá bonito no celular Papo reto Calma aí, ô Duda, agora eu só tenho que arrumar aqui uma paradinha Galera, vai ficar assim Tem problema? Tem problema ficar assim, gente? Tem não? Beleza Me atualiza dos comentários que eu não consigo enxergar nenhum Eles falaram que não tem problema nenhum Tá ótimo, tá perfeito Meu Deus, tenho até medo Cê tá brava comigo? Uai Não sei Por quê? Porque o povo veio me xingar É... como é que é? Como assim? Conta isso direito Porque na live ontem eu fiz e ficaram falando que eu te bani, sendo que eu não te bani E que nem a minha moderadora te baniu Porque eu conversei com ela Uai, pera aí Então, tipo assim Eu fui banido Você não me baniu Nem ela me baniu Então quem baniu? Eu não sei Porque não fui eu Porque eu tava impossibilitada de pegar no celular, né? Porque eu tava assistindo você Papo reto? Cara, eu acho que o TikTok viu Falou assim, né? Esse moleque é horroroso Vão acabar com a vida dele Aí foi lá e me bloqueou Só que foi mais gente banida, tá? Não foi só eu, não É, então Só que eu vi lá e só tinha ela como moderadora E dá pra aparecer lá quem ela silencia e quem ela bloqueia E não tava você Entendi Aí, enfim Eu comprei com o que eu prometi O que que falaram de mim pra você? Nada demais Depende, o que que é um nada demais? Que você é bom em futebol Papo reto Caral, não sou inscrito Que isso? Sou mesmo Uma curiosidade sobre mim Você sabia que eu ia ser jogador profissional de futebol? Não Falando sério Eu já tava sendo pra ser contratado pro Atlético Mineiro Só que aí deu bosta Machuquei minha perna Caí Nossa, machuquei feio Eu tive até Ó, tem até uns negócios Não vai dar pra ver aqui, mas Complicado, né? É Daí, tipo assim Deu muita merda Muita merda mesmo Aí eu fiquei um tempo afastado Fiquei um tempo sem ir pra escola também Comecei a fazer live Agora tô aí, né? Mentira, é verdade, gente Eu prometo, eu juro pra vocês Eu não consigo ler os comentários Hã? Lana, minha atualiza dos comentários O que que eles tão falando? O que que eles tão falando? Eu lembro do que aconteceu É que eu não consigo ler É verdade, é verdade Rapaziada Ai, eu queria ver Calma, eu vou ver Quando as pessoas mandam só um K É porque foi engraçado Ou porque não foi engraçado? É porque, tipo assim Eles esforçam, sabe? Tipo assim, eles esforçam Não nem pra absurdo Então eles vão ficar mandando K Igual um bando de imbecil E por que? Pra aparecer, sabe? Pra aparecer Olha lá Thaís, o Caio O Cacalipe O Luizinho Você força mais Eu não forço Tá, que mais que eles falaram? Outra coisa também que eu sei fazer Tá, uma coisa tipo assim Praticamente ninguém sabe fazer igual eu Melhor que eu Eu sei cozinhar Eu vi mesmo E muito bem Muito, 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 muito bem Você não sabia nem acender a churrasqueira Como é que é? Não sabia nem acender a churrasqueira Não, é porque, tipo assim Churrasqueira eu nunca tinha Eu nunca tinha acendido, sabe? Churrasqueira é um negócio muito complicado Mas eu sou muito bom Eu já até Eu cheguei a participar do Macei Chef Kids Você conhece o Macei Chef Kids? Conheço Então, quando eu era muito novinho Tem um vídeo lá Você pode pensar Suetan Macei Chef Kids Mas não vai aparecer Suetan, né? Era Matheus Vou pesquisar Vou pesquisar? Precisa não Pesquisa depois Não, vou pesquisar agora Qual que é o seu sobrenome? Meu sobrenome? É Assis Achei ninguém É porque faz muito tempo Eu nem sei se a edição foi ao ar Faz sentido Eu saí nas quartas de final Foi difícil demais Molequinho lá cozinhava demais Cê é louco Ele chutou meu pé ainda Botou fogo no meu pé Comecei a gritar Não, tô brincando Agora eu me forcei demais Foi mal Chat, o que vocês estão espalhando o F? Não, tá tudo bem, cara Para de mentir Ele tá metendo no alto Eu não tô mentindo O que que é isso aí que você tá comendo? Papai, te dá um pedaço aí Tô dando Obrigado Nossa Não como chocolate, não Eu confio no seu potencial Eu joguei com o Neymar Tá vendo? Isso eu sei que é verdade Isso eu sei que é verdade Tudo que eu falei é verdade Então, eu joguei com o Neymar Mas cê viu? Eu chamei ele de tio Mas na verdade ele é meu Não, eu não vi o vídeo todo Mas eu sei que você jogou com ele Mostra o físico pra ela Papo reto Ó, seguinte Olha o meu físico Dá uma nota de 0 a 10 O meu bíceps é maior E pior que eu não tô nem brincando Meu Deus Eu faço a humilhação demais Papai, mostra o seu bíceps aí Tá, calma Falando em parte da preta Eu luto também Ah, que isso eu dou Dá pra pôr Galera, calma Bora fazer a avaliação Isso aqui vai pro TikTok Isso Caralho, viado Que porra é essa Mano, que isso Tu toma bomba Olha isso Não, não é possível Rapaziada É maior que o teu Caralho, perdinha Como é que a gente fica Fica numa situação dessa agora Olha isso Meu ombro Cara, perdi Perdi Fizeram uma enquete Vota, gente Quem tem o braço maior Ou vota em mim, mano Vota em mim Por favor Rapaziada Por favor Vota em mim Não precisa de votação É Virou um esculacho, né Mil pessoas votaram em você Mil Pois é Marca um treino junto Boa ideia E se a gente fizesse um treino junto Papo reto Ia ser conteúdo Calma aí Faz aqui E se a gente marcasse um treino junto Eu tô pegando peso demais Por mais que eu pareça que eu tô franguinho assim A gente marcar um treino junto Sem brincadeira Acho que eu tô pegando Só assim, ó Aqui eu pego 30 quilos de cada lado E quanto você pega no leg? Leg press? É Nossa, eu não sou muito de fazer leg press Eu pego Deixa eu ver o seu quadríceps É, então Calma aí, rapidinho Você só me... Não Não é foto Você não sabe o que que é isso? Óbvio que eu sei Eu sei, eu sei Eu só tava brincando Você não sabe o que é quadríceps? Eu sei Cara, como é que eu mostro isso? Como é que é? Alana, o que que tá acontecendo com os comentários? Ó Não tô vendo nada Mas como é que você não tá vendo nada? Eu tô vendo pelo celular, né? Não tô vendo pela câmera Sua tampa Você não sabe o que que é, né? Cara, eu sei Eu acabei de pesquisar no Google Eu sei Meu Deus Mas tipo assim Não é porque eu não sei isso Que eu sou burro Entendeu? Eu sou um cara... Eu terminei a escola, por exemplo Mas se você faz academia Você tem que saber isso? Tem? Tem Mas por que que eu preciso saber? Quê? Mas por que que eu preciso saber? Você tem tríceps? Calma, tríceps eu sou o que? Eu tenho Deixa eu ver se eu apareci ou não Ficou legal? Ficou legal, galera? Ficou legal? O meu tá aparecendo por pouco É que eu tô treinando faz tempo Olha isso Tá fibrado quase Caralho Um treino seria perfeito Olha isso aqui Rapaziada Quem tem um tríceps melhor? O meu ou o dela? É que eu não tô treinando Faz um tempo Dela? Que isso, rapaziada Mas, mas, eles estão certo Mas, eles estão certo Você é maravilhosa Você é melhor que eu em tudo Papo reto O dela, o seu é uma bolinha Mas eu tô treinando Pro meu ficar grandão também Entendeu? E bíceps você sabe o que que é, né? É esse daqui, né? O que? Bíceps Bíceps eu sei Eu mostrei pra você meu bíceps E a dorsal? Você sabe o que que é? Dorsal? Mostra, dorsal É o sorriso de quem vai ganhar A FNCS com o Flakes Para comemorar Depois Tá só perdendo pontos Calma aí É porque tem hora Que me vem umas vozes à cabeça aqui Aí, como é que é, né? Voltei Então Tem uma coisa séria pra te falar Uma pergunta Se você quiser não responder Não tem problema Você me daria uma chance? Sabia que eu tenho Olha esses perfumes que eu tenho Puta merda Nossa, voltei Nossa, o que que tá acontecendo? O que que você ia querer me mostrar? Ah, os perfumes, olha Perfume? É Que marca que é isso? Mas que tanto é esse? Ou falando nisso Você me recomenda o perfume? Me recomenda o perfume aí da hora Mas eu só uso o feminino Mas você deve saber Algum masculino bom Não? Não Chate Me recomendo o perfume da hora Calma aí Que eu me avalei Emocionalmente Calma aí Olha, a gente pode ser Amigos, olha Aí a gente treina Juntos como Amigos A gente faz live como Amigos A gente joga Fortnite como Amigos Eu já esperava humilhação, gente Eu já esperava humilhação Humilhação é amarga É melhor que nada Vocês concordam com isso, Chate? Vocês acham que é melhor que nada? Eu tive uma ideia Não sei se você vai apoiar uma ideia Tipo assim Coisa genial Coisa de um bilhão de views A gente pegar E fazer um Como é que é o nome? Puta merda, eu esqueci Acontece com você também, né? Tenho certeza que acontece com você, né? É, eu sou bem lerda Bora fazer um vai dar namoro na live Que que é isso? Você não conhece o vai dar namoro? Não Eu vou chamar um monte de gente Axé Como assim? Calma aí Vai pegando a visão Eu vou chamar um monte de gente Um monte de criador de conteúdo Um monte de cara gente boa E eles vão passar cantada pra você Vai fazer um monte de coisa Edson Malado mandou 30 reais Me coloca nessa call que eu formo um casal Na verdade ninguém vai ter chance comigo, né? Só eu, né? Eu falei, eu sabia Eu sabia! Cara, eu não posso cair Mas você é meu amigo, lembra? Terrível Mas a gente pode apimentar essa brincadeira Tá, então continua O que que é o negócio? Mas e seu quando? Não sei A gente pode marcar A gente faz Ó, a gente faz Eu chamo os cara Chamo um por um Chamo um por um Chamo um por um Sim Aí depois você vai ter que ir eliminando Entendeu? Mas nenhum vai restar Porque aí vai sobrar eu Aí eu já vou ter certeza Não, mas tá bom É... Mas o que é isso? Você não gosta de ninguém, não? Dudes mandou 30 reais Não, eu não posso Suzu, amo sua live Vejo ela todo dia Obrigado por fazer meu dia Eu fiz uma promessa Comigo mesma Meu Deus, o que que é isso? Não pode Meu Deus, o que que é isso? Depende Existem exceções Lança Quem que é? Quem que vai participar tanto? Pô, aqui eu posso chamar Quem que vocês acham que eu posso chamar, galera? Vai falando os nomes Não, pelo amor de Deus, gente Que eu Que eu o que, cara? Eu, eu, eu Que merda de eu, meu irmão? Quem vocês acham que ela, tipo assim Que tem a lábia boa? Pô, mas o que é isso, rapaziada? Tem que ser cara ruim, mano Não posso perder pro cara, não, meu irmão Cê tá ficando louco? Tá enlouquecendo? Eu poderia chamar o maluco Eu poderia chamar o Zelandia Quem são eles? Tem hora que eu escuto Cada coisa Tipo assim, é cara muito, gente boa Tá ligado? Quem mais que eu poderia chamar? Esses donantes aí É um povo muito estranho Que mandam Pior que você tem um ponto É verdade É verdade É verdade Eu não aguento mais, mano Se ficarem falando Eu vou precisar todo mundo Ficar falando besteira Escutaram, galera? Escutaram, galera? Lembrando que eu não tenho Nada a ver com isso, beleza? Beleza Nada a ver Tenho nada a ver com isso Beleza, amigo Tá divando A partir de agora é amigo, né? Você tá divando Eu tô o quê? Tá divando Tá divo Divo Divo? Que isso, amiga? Para Que isso? Para Você é maravilhosa também, amor? Tá arrasando Tá arrasando Até agora eu não sabia que era divano E você é? Não Ah Matheus Ela teve a cara de pau de perguntar ainda Isso Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira com a minha cara Guga mandou 80 reais Voltei, sussu Nunca esqueca de mim, viu? Vamos ver se lembra qual foi minha maior donete Mas ó, se você for Todo mundo vai te aceitar do jeito que você é Como é que é? Todo mundo vai te aceitar do jeito que você é Que porra é essa, Duda? Que que é isso, Duda? Puta que pariu Vai me aceitar O Guga me deu 80 reais, Duda 80 reais, eu tô rico Com 80 reais dá pra fazer um date Comer um caixão quente Você apoia um date com 80 reais ou teria que ter mais? Eu acho que dá pra comprar um sorvete, né? Dá pra comprar um sorvete Tem aquele sorvete lá, como é que é o nome daquele negócio? Bacio de sei lá o quê Você gosta? É mais caro, né? Não, 80 conto dá pra comprar Não sei não É mais caro nesse nível Chama o Edson Malado pra cá O que é Edson Malado, meu irmão? Pelo amor de Deus Quem é esse? Quem é esse? Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus O que é isso? Não cai na tentação dos players de Fortnite Escuta bem o que eu tô falando Mas você não é O players de Fortnite? Suzo Mandou 30 reais Caraca, você vai estar dado, mano Acabou o tempo Eu acho que você deveria aumentar o donation por 100 reais Porque é muita loucura Alguém mandar um negócio falando besteira Por 30 reais Mas É muito fácil Para pra pensar numa coisa Olha aqui Eu ia pagar Eu ia pagar 30 reais por mês Pra poder mandar mensagem Porque você me ignorou Na live Cara, eu não te ignorei Tipo assim O que aconteceu? O papai fez a gente Não, você tem que me entender Eu não te ignorei Eu não Mano, eu fiquei Floodando toda hora E você não me respondeu Qual que é o seu user na Twitch? Eu vou puxar agora É o meu É o Duda Dias UFC Mesmo Eu tenho 99 seguidores Eu, Duda Dias UFC Guga mandou 78 reais Agora dá pra comprar o date Que vocês quiserem Aqui, ó Nem existe o login Vamos tentar de novo Ó Matheus da cartinha Mandou 30 reais Duda Duda Dias Tirava no coração dele Que doía muito menos Do que falar Que ele é só amigo Eu acho que eu escrevi errado Eu tô colocando UFC, Duda Nossa, me perdoa O que? Ah, nada não Cara, que merda é essa, rapaziada? Eu coloquei Meu Deus O que que ele colocou, Alana? Aumenta Tá falando Cara, mas é Duda Você tem que entender uma coisa Olha aqui Bota 200 reais Cara, é porque Você para pra pensar 200 reais Vai ter uma donate na vida E outra na morte Se eu boto 30 O pessoal vai dando É, mas eu fico falando besteira Mas aí A gente releva, entendeu? Por exemplo Mas é topinho Como é que a gente faz agora? Duda, calma aí Calma aí Você tem que ter do meu lado Falar sério Tipo assim Eu não passo a D na live Eu não tô ganhando nada Eu só ganho a D Eu só ganho dinheiro com Donate Começa a fazer live no TikTok E fica pedindo rosa Aí você ganha Não, mas ó Você faz live na Twitch E no TikTok Você ganha nos dois Isso é uma boa ideia Isso é uma boa ideia Mas pedido Ficar na live pedindo rosinha Não, né? Você não vai ficar pedindo rosa Mas as pessoas que gostam de você Vai ficar mandando Mano Olha o chat Menino Vamos fazer live de NPC Milho, milho, milho Calma aí Ó Bora ver se você digitou alguma coisa Se ela digitou alguma coisa Esse chat Eu fecho a live agora Ela quem? Ela quem? É... Você Edson Malado Cupido Mandou 30 reais Coloca o Edson Malado na call Coloca o Edson Malado na call Coloca o Edson Malado na call Meu Deus do céu Vocês não tem o que fazer não, cara Deixa o meu date Vocês estão atrapalhando o meu date, cara Estamos pedindo pra colocar os outros na call Pelo amor de Deus Então, ô Duda Era o 6 aqui? Eu, Duda Dias, UFC? Calma, eu te mostro Eu te mostro Aqui, ó Era o 6 aqui? Tudo é, tá vendo? Olha o quanto eu fodei Viu? Perdoa, me perdoa Deixa eu ver o que eu mandei até Tipo assim Não, ô Duda Fala sério Oi, Suetan Tudo aqui Me nota Eu tô aqui Suetan Tô aqui Suetan Tô me traindo Gente, ele tá dando risada Ai, meu Deus Não Me perdoa Me perdoa Eu não tava te traindo Não, eu não me importo com isso Tô falando que você não me notou Mas tipo assim É porque a conta foi criada Foi há uma hora Como é que eu ia acreditar Que ela podia ser você Podia ser qualquer outra coisa Podia ser o luzinho da minha live Você teria que notar São seus fãs Você tem que notar seus fãs Chato, vocês concordam com isso? Vocês concordam com a merda dessa? Eu não sou assim na live Eles concordaram com a opinião dessa Como é que pode, gente? Minha, né? A minha opinião Você me desculpa? Não Ah, que isso Tô brincando Mas, ó Quantas pessoas tem na live? Na live é que agora tem Doze mil Você não tem moderador? Tenho E por que que eles não ficam filtrando Os comentários feios Sobre mim? Não tem comentário feio sobre você Tem sim Porque eu parei pra ver E tem um monte Pô, mas aqui Aqui Qual que é a parada? Aqui a gente deixa Vai levando, entendeu? Depois a mensagem sobe Acabou, olha lá Subiu, acabou, tá vendo? Vai lá Vai subindo Subiu mais Subiu mais Acabou que eu ganho um monte de sub Caio Biso BRD Arthur Miguel Chico Moedas Cypher Valeu pelo sub, galera Ó Desce ela Aumenta a bosta da Donate Ela tá ficando incomodada Seu gamba com lepra burro do caralho Não, você tem que ver Que eu tô escutando aqui Eu tô passando por cada situação Nessa live Que eu não tô aguentando mais O quê? Não, pelo amor de Deus O cara falou que Olha lá, quer ver? Burro do caralho Gambar Gambar com lepra O cara me chamou de gambar com lepra Tem lógico com um negócio desse? Por quê? Por que a Donate tá 30 reais? Você concorda com um negócio desse? Sem opiniões Puta que pariu Mas você tá concordando com tudo Ó Mas ó Falando sério agora Só pro conteúdo Você participaria de um Vai dar namoro? Se todo aquele povo Que tá no meu TikTok For embora Eu apoio Todo mundo tem que sumir Do seu TikTok É porque eles ficam Tipo, tem vídeo de nada a ver E eles ficam comentando E o Suetã Aí Agora como eu filtrei o seu nome Aí estão escrevendo Suatã Tussu Um monte de nome Diferente Estão escrevendo até o contrário Mateus Colocando tudo bagunçado Só pra mim Só pro filtro não identificar E não excluir o comentário Isso aí é muito suado Falou sério Ô gente, vamos parar com isso? Vamos parar com isso? Vamos comentar Falar que ela é linda Nossa, que vídeo maravilhoso Perfeita É o que você merece Tá vendo? É o que eu sou, né? É o que você é Mas é a realidade Entendeu? Temos que encarar a realidade Do jeito que ela é E o que que você fez? Tipo assim O que que você Surgiu na sua cabeça Reagir vídeo meu? É porque Qual que é a parada? A hora que aconteceu Eu tava no meu Discord No Discord que eu tenho ali Aí o pessoal fica Mandando um monte de vídeo Aí começou a passar Vídeo seu Eles mandavam um vídeo seu E eu reagi E o que que você reagiu? Você dançando Dançando? Dançando? Dancinha Eu nem danço direito Tudo é publi Tudo é publi? É tudo por dinheiro? Não Todas as raciocinhas Que eu faço É publi Não é tipo Não é porque eu Entendi Algumas Algumas é porque eu Entendi Mas eu às vezes Eu se descoitando também Você nem me conhecia antes Hã? Você nem me conhecia antes Antes quando? Antes disso De você ver Eu dançando Você tem um ponto Mas a gente tem que conhecer As pessoas de algum lugar Por exemplo Você me conheceu como? É Você reagindo a eu Tá vendo? E por que que você reagiu a mim? Porque ninguém me deixava em paz Tá vendo? Mas você Provavelmente te mandaram Um vídeo Mandaram um vídeo seu? É Mandaram um milhão Eu tive toda Toda hora Era vídeo seu aparecendo Toda hora Eu tô achando que foi você Que criou uma conta fake Foi lá no meu Discord Começou a mandar seus vídeos E agora a gente tá aqui Tá vendo? Como um bonito E belo casal Amigos Eu tô tentando Eu tô tentando Quando ela me processar No tribunal Calma aí Calma aí Tá se perdendo Meu irmão Tá se perdendo Que medo é essa Cara Ô meu Deus Eu vou ter que aumentar Doente mesmo Eu vou ter que aumentar Se eu tava certo Porque você me perdoa Porque só muito aumenta Isso aumenta Pra duzentos reais Duzentos não Dudu Eu vou ficar pobre Vem ver Eu vou mandar duzentos Ah mas quem é louco De Acho que mandaria Você tá se arrumando Agora pra quê? Gravar vídeo Sair Ó Já tá dando Quase sete horas Eu tenho que fazer A live lá Que você falou Que vai aparecer Porque o povo Já tá me chamando De isso e de aquilo Verdade né Eu vou aparecer Relaxa Eu não vou comprar cigarro Não vou aparecer Eu prometo Que eu vou aparecer Você acredita em mim? Eu não acredito em homem Que isso Prazer Eu sou um helicóptero Agora você acredita em mim? Você é o divo Eu sou um divo? Ah não Você tá se perdendo Os caras vão começar A falar que eu sou seu amigo gay Para com isso Mas aí Você não acredita em ninguém mesmo? Mas hoje você vai passar a acreditar Porque eu vou tá lá Papo reto? Ignorou eu A gente tá acostumado Ô mano O que que tão falando Nos comentários? Não ó Tão falando aqui ó Vou ler pra você Amigo divo Manda salve Sussu Cheguei Tava no cinema Edson quer te ajudar Cara Meu amigo Quem é Edson? Deixa eu tentar É um pro player de Fortnite Ô E-Flex Valeu pra você Comprar meu nome Meu parceiro Como que ele é? Ele? É Ah que merda é essa? Mostra a foto Que merda é essa? Meu Deus Ô Edson Ô Edson Você tá de sacanagem Com a minha cara É Edson Quem é Edson? Que pariu Tá O Edson é um cara Como é que eu descrevo o Edson? Me ajuda a descrever ele aí galera Mostra a foto Mostra a foto? Como é que eu vou mostrar a foto do Edson? O cara é gente boa Para você fazer as vontades da fofinha Falaram que você foi corno pro Edson Lindo casal Fui corno pro Edson? Que merda é essa? Ó mandaram adolescente decente Olha aí ó Lindo casal Você concorda? Lindo amigos Ah que é isso? Que é isso? Você não vai comprar ideia de casal não? Só amigos Que que eu faço na situação dessa rapaziada? Amigos divos Olha isso Amigos divos Eu não sei nem que que é isso Eu não Tá então ó Para a solução sua Você não tá querendo ninguém né? Depende Então a gente vai fazer Um Como é que é o nome? Já esqueci o negócio Eu tô esquecendo de tudo Tá acontecendo comigo Sou eu Verdade Depende da tua Vai dar namoro Boa Boa Vai dar namoro Você apoia então a ideia? Eu vou chamar o pessoal Vou mostrar pra você E se você quiser já Falar assim Não Esse cara aqui Eu vou te passar a descrição do cara Gente boa Se você achar que o cara é chato Paciência Beleza? Não Vai ser outro dia Porque aí você vai negar todo mundo E depois que você negar todo mundo Vai sobrar quem? Eu não vou Eu não vou Crizar ninguém Olha isso cara É a mais difícil Que eu já conversei Em toda a minha vida Eu amo pessoas difíceis Por isso que eu tô apaixonado em você Caralho Fui bem galera Fui bem Tá arrasando Tá arrasando Valeu Tá arrasando Fala que você gosta de Taylor Swift Ó outra coisa também Sabia que eu amo Taylor Swift Eu não gosto Pensando bem Eu também não gosto não Vai ter umas músicas muito chatas né Nossa senhora Tem umas músicas chatas Não gosto também não Mas uma coisa que eu odeio Você também odeia Cólica Eu não tenho Ah que isso Rapaziada Eu nem tenho Cólica Que tudo Que isso Que tudo Ela é perfeita Obrigada Ô Cleiton Muito obrigado Pelo cem reais O Cleiton mandou assim ó Eu posso ler o que o Cleiton mandou Ele mandou cem reais Para você fazer as vontades da pofinha Lindo casal Abração Tá vendo Estão falando que você é melhor jogando Hã? Estão falando que você é melhor jogando Do que flertando Eu tô me esforçando Eu tô vendo o seu esforço Então Tá vendo Às vezes na vida A gente tem que ter um potencial em alguma coisa E precisa ser ruim na outra É o que É o eu Entendeu Mas eu tento ser bom em tudo Um pouquinho de cada coisa Eu sou bom no futebol Eu sou bom em tudo Mas um pouco Bom em pouquinho de cada coisa Verdade Ele não é pró É criador de conteúdo Eu sou pro player Falando em pro player agora Você conhece FNCS? É FNCS Fortnite Ah tá Provavelmente Provavelmente você não conhece É um campeonato Ah tá Rapaziada Tem 12 mil pessoas lá A maioria deve conhecer Esse campeonato Ele acontece mais ou menos De 3 em 3 4 em 4 meses E tipo assim E você ganhou? Mano Eu ganho direto Parabéns Mano Foi comprar cigarro Tavam me ligando Tavam te ligando? Que é isso gente? Vamos parar com isso? Falando sério agora Edson Malado Nando mandou 50 reais Edson postou vídeo no Twitter Pra VCS Edson postou vídeo no Twitter Pra VCS Olha Twitter Olha Twitch Calma Depois eu vejo Calma Eu tô no meu date Eu estou no meu date Acho que tá eu Meu irmão Seguinte Voltando no assunto FNCS Vai ter daqui 5 dias É o campeonato Mais importante do jogo E tipo assim As duplas favoritas Pra ganhar E você tá treinando? Todo dia Mas tipo assim Eu cheguei no momento meu Que eu não preciso mais treinar Eu jogo e ganho Entendeu? É bizarro Eu ganho tudo Pode perguntar pra galera Do chat aí É Eles tão falando Que você tá mentindo Não tô mentindo Tô olhando pra eles aqui agora Porque quando eu olho pra quem É o outro monitor que eu tenho É verdade gente Eu não tô mentindo Falar sério Pode olhar na última O campeão Foi eu Foi eu e o Flakes Você conhece o Flakes? Quem é de Flakes? É o que você Falou as coisas Daquela música? Aham Da música Jorradinha Que você escutou O que você acha da música? Eu amei ela Papo reto Adorei Você e o Flakes São um casal perfeito Ah que isso mano Que isso Que isso Se perdeu Se perdeu Tá mas Você viu A gente disse Que era pra ele Fazer alguma coisa em você Eu não falei nada disso não Foi o cara Na música Mas foi o cara Que falou Não fui eu O Flakes Fazer uma coisa comigo Não tem nada disso não Não eles pegaram O áudio de você Falando É inteligência artificial Hoje em dia Inteligência artificial Tá acabando com o mundo Tá acabando com tudo Ô Gustavo Valeu pela restaura De dois meses Você acredita no que eu tô falando? Não Por que? Por que? Eu sou tão mentiroso Assim gente Ah eu queria ver os comentários Os comentários? Não tem como espelhar a tela Da sua live Esse outro comentário não Esse outro negócio aqui Tá aí na chamada Ah pior que não tem Não tem Eu pensei em alguma coisa Que mas não tem como não Então eu pedi pra me olhar O Twitter de um cara Gente você que abre O Twitter dele Meu Deus do céu No meio do meu date Hã? O que é que deu? É que eu tô vendo os comentários Ah tá Calma aí que eu vou abrir O Twitter do cara aqui Que tão pedindo Bom que você aproveita E vê também Abre Eu juro que não sou eu Mandando donate pro Suetan Jesus Cês tão se perdendo mano Eu tô falando velho Esse povo é tudo endemoniado mano Eu tô falando Eu sabia Eu sabia Eu falo Eu falo Tem que tomar cuidado Porque esse mundo Ele é perigoso Ele é perigoso Tá vendo que não dá pra confiar em ninguém? Tá vendo o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus Olha o vídeo dele Que vídeo? O vídeo qual? É o vídeo de um cara dançando? Não É esse aqui? Ué gente Também tô tentando achar aqui Não tô encontrando não Eu quero Diz comentários viu Diz comentários Da sua live Mas você viu que não tem nada de mais? Ô gente Não tem nenhum vídeo aqui pra mim não Aí mandaram o link Deixa eu ver Conteúdo adulto com restrição de idade Que porra é essa? Pelo amor de Deus Gente Que é isso? Que é isso? Conteúdo adulto com restrição de idade? Olha aí Não Você tá ficando Não sei Tô com medo Sobre esse cara Esse quem? O Edson Nem vê Eu vou desligar então Tá vendo? Não Por que que você vai desligar? Porque você tá dando atenção pro Edson Tá vendo? Gente Ele tá me trabalhando Tá vendo? Não Mas me imploraram por isso Perdão Por favor Vocês só tão me fudendo Meu Deus do céu Ele mandou besteira O que que ele fez? Não sei Não sei o que ele fez Ai Enfim Cadê você? Você sumiu de novo É que eu tô vendo nos comentários Do Dalindo Obrigada Tá vendo? Tá vendo? Como é que o pessoal é gente fina? Alguns Não Eu tô vendo como é que eles estão juntos Ó, mandaram você calar a boca Sueteu Cala a boca Sueteu Cala a boca Mostrando pra mim o chat agora O que? Duda, tamo com 3.000 13.600 pessoas na live Você tá se sentindo muito calorada Mas não tem Mas eu não consigo ver os comentários Por que que você não consegue ver os comentários? Porque tá atrasado Atrasado? Como assim? Tipo, eu tô aqui rodando e só tá o mesmo comentário Deve ter bugado, reinicia a live Deve ter bugado Chat spam em meu casal Queria apoia Não Ah, nem você apoia E você acaba comendo Nem você apoia Pera, deixa eu tirar o dólar Que não tá ruim O que que a gente faz na situação dessa, gente? Eu já falei A gente vira amigos E é isso Beleza Vou fazer vários conteúdos da hora juntos Beleza? Quê? Conteúdos legais Calma, depende do que você tá pensando Calma aí Eu tô falando as coisas erradas E o povo vai pensar errado também Eu não tô falando errado Eu tô falando na moral Conteúdo é conteúdo Conteúdo, tipo assim Joguei Fortnite Mas eu não sei Vai ser Ai, fodeu Joga no celular God Resolveu meu problema, tá vendo? Obrigada, cara Você sabe jogar Fortnite? Free Fire? Uhum Meu Deus Você joga Free Fire? Não Mas eu jogava antes E eu era boa Eu também ia fazer live Gente, 10 de conteúdo com ela Assistir um filme juntos Tá vendo? Só que eu tô falando da hora Mas você vai ver Até o final do ano Até o final do ano Eu vou tá bombadão Onde você mora? Eu? Agora que vem a parte complicada Uma coisa Antes de você Sei lá De falar comigo Você deveria pesquisar sobre mim Eu pesquisei Não, você não sabia que eu gostava de academia Você nem sabe o que é quadríceps Eu sabia que você gostava de academia Duvido Sabia? Tô falando sério Eu já sabia Eu sabia Eu tô falando sério Eu sabia disso Uhum Aí você não tá acreditando em mim Tá vendo? Ó, seu nome Duda Dias Não é Duda Dias Duda Tardes Não, esse não é meu nome Tipo, nome Duda Noites O seu nome é Suetã? Não Meu nome é Matheus Então Mas é porque Suetã, Matheus Ao contrário, entendeu? Eu sei O seu nome é Duda Dias? É Duda Dias Mas é apelido Duda Dias Que? Eu já não tô entendendo mais nada Qual que é meu nome? Você não sabe meu nome? Duda Dias Meu Deus Mas aí, não Se você quiser Se você quiser que eu queira saber O seu nome é complicado Como é que eu vou saber seu nome Sem nem te perguntar? Mas qual que é o nome Que dá apelido de Duda? Eduarda Sim, só que não é só Eduarda Força é burrice demais Tá vendo? Eu sou meio burro às vezes Às vezes? Às vezes? Como assim? Como assim? Maria Eduarda É Ah Tá vendo agora? Eu sei Tá vendo? Gente, para de spamar Twitter de fulano Twitter de sei lá quem Twitter do Kikis Mas não, é só você pesquisar o tweet da pessoa Mas eu acho que não é tipo besteira Eu acho que é só alguma coisa falando Mas é porque não dá pra acessar Não tô conseguindo Deixa eu ver Qual que é o nome do tweet? Deixa eu tentar É Edson? É, acho que é Edson o quê? Edson malado, eu acho Edson malado Calma, tô abrindo Calma Eu não entendi É um jogador? Sei lá o que que ele é Ele é Deixa eu ver Acorda pra vida, minha fia Eu não quero seu namorado Vem no quarto até par Ah não, mas aqui não tá aparecendo nada Mojaque? Vem no certo, fia Vem que é progresso Procedimento, espilode Ou do lado de ar Acorda pra vida, minha fia Eu não quero seu namorado Vem no quarto até par Eu, Alana Você... Eu não abri não Pelo amor de Deus Vem que é progresso Procedimento Você abriu em live? Esse cara é muito bom Esse cara é muito bom O que que ele fez? O que que ele fez? Ele só falou a verdade Deixa eu ver Abre aí Que abre minha live Que eu vou te mostrar Ai meu Deus Eu vou te mostrar ao vivo Não o quê? Você vai amar Ô Nanate Valeu pelo seu cupom Você vai no mínimo amar Não, cara Não mostra Não mostra Ih, rapaziada O que que é? Pô, ele pediu um quarto É par com a sua amiga Calma que agora Eu quero ver sua reação Ah, meu Deus Deixa eu ver ele Como que ele é? Ele é assim Olha aí na live Abre aí Travou a voz dela? Calma, já já volta Fala alguma coisa Destravou? Não Calma é que não destravou não Mas eu vou te mostrar Ô Dudadias Acorda pra vida, minha filha Eu não quero seu namorado Vem no Quater Park Eu, Alana Você e o Sussu Vem Vem no certo, filha Vem que é progresso Procedimento Meu Deus Meu Deus Quem que é esse menino? Cara, tipo assim É um pro player de Fortnite Mas qual é o nome dele? Seu nome é Edson, né? Eu acho que ele tem... Se o nome dele não foi Edson É uma farsa Com a Alana Estão escutando... Calma aí Eu quero saber se vocês estão escutando sua voz Estão escutando, gente? A voz dela? Sim God Ah, escutou? Tá escutando? Ah, está escutando Tá escutando Então, eu acho que ele tem 0,000000 chances com a Alana O que é isso? E você já sabe a resposta da minha O que é isso? O que é isso? Não, eu estou achando, né? Mas vai que ele... Ela, assim, mude de ideia Não sei É o que eu acho O que é isso, cara? Eu acho que a Alana deve ser pra mim Do que pra ele Como é que é? Eu acho que a Alana daria uma chance pra mim Do que pra ele Pera, eu não entendi essa... Não entendi Alguém me explica, galera Eu acho que as chances são 0 Por quê? Não sei Why? Vou perguntar pra Alana Alana, o que você acha? Quais são as chances? Ela vai me mandar mensagem aqui no WhatsApp E ela vai responder Beleza! Alana, o fotocópio está me ligando Você perguntou aonde eu moro? Eu moro em Minas Conhece Minas Gerais? Nunca fui Tá vendo Oportunidade Pô, aqui só tem coisa top Respeito nesse chat aí, meu irmão O que eu respondo, Alana? Ela falou aqui, mas eu não vou falar isso Ela mandou um sim, rapaziada Ela falou que só namora depois de casar Ela não fica de quatro e par Caramba, que porra é essa, mano? O que é isso? Estou enlouquecendo, sério Me deu tico, foi mal Me deu tico, me deu tico, me deu tico Foi mal Foi mal, me perdi Me perdi, me deu tico Esquizofrenia? Foi, foi Ela tacou Tem hora que dança Eu tomou remedinho Até você está me perguntando isso? Até você Já falei O que é isso, rapaziada? 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 Ela tá tão na sua irmã KKKK 50 pila Tá mercenário? Papo reto Rapaziada, vocês concordam? Vocês concordam? O que é isso? O que é? O cara meteu assim, ó Papo de amiga experiente aqui Ela tá tão na sua E me enviou 50 conto Papo reto Não tô, não Papo reto É sim, galera É sim, minha mãe A gente vai conquistando aos poucos Eu não tô nem um pouco Tipo assim De 0 a 10 Tá quanto? Divo Eu tô vendo os comentários Tá divando Cauêzinho, valeu Pelo Subcoo Prime, cara Você é um divo Olha lá Fechou essa live Divo Divo Gente, acontece Acontece Já aconteceu com vocês isso? Calma aí Nós vamos conversar sério agora Já aconteceu isso com vocês? Fala na moral Olha Marcio, valeu pelo Sub Pode falar Vai sair da live pra psicóloga Não, tô achando Também tô achando Duda Diva Linda Obrigada Concordo Ô Duda Nunca acontece isso com eles Como é que a gente faz? Tudo tem a primeira vez na galera Quem é o Kitox? Kitos? É um pro Play de Fortnite também Mandaram perguntar dele Hã? Mandaram perguntar dele Pergunta dele o quê? Não sei Mandaram a pergunta do Kitox Zine, valeu pelo Sub Comprar É menor, meu parceiro O mais bonito Ai, vocês estão acabando comigo Ai, é o mais bonito? Que merda é essa? Hã? Eu vou pesquisar Ah, que isso? Que isso, rapaziada? Que isso, rapaziada? Que isso, rapaziada? Que isso? Ele usa óculos? Usa? Não sei Eu acho que é KitosFN no Twitter Rapaziada O que tu sabe fazer isso aqui, rapaziada? Vê essa pra... Passei vergonha Ah, nada comentar também Nada comentar também? Você não quer ninguém, não? Não, é que assim Eu não... Eu não quero que... É... Mas você não falou ainda nada de mim Uma nota de zero a dez Ah, não Eu não gosto disso Não, eu tô falando tipo assim De chances Não é de visual Nem nada Eu falei Que ninguém tem chance Então é zero? É zero Pra todo mundo Não, eu não tô... Eu não tô tipo falando que é você Tô falando que é geral Geral Tem zero chance Que isso, cara? Que isso, meu irmão? Eu falei que não... Tipo assim É que a gente conversou uma vez só Tem que conquistar Eu falei Tá vendo? Vamos conquistando aos poucos Chate, vocês querem que ela apareça... Você quer aparecer mais nas lives? Depende Por quê? Porque eu não sei se beneficiai... Calma, que eu não me perdi Que eu não sei se é... É bom pra mim Por que que não seria bom pra você? Porque o povo só me xinga Eles não tão te xingando Eles te amam Chatear Isso é uma Duda linda Não Não é assim também Por quê? É que da minha tiktok Você vai ter o seu nome lá Não, é só o pessoal O pessoal vai parar de comentar Gente, é só parar de comentar Mas, ó É um monte de gente Então agora, gente Eu sou amigo da Duda Entendeu? Isso, amigo Ela já me deu uma chance Somos amigos Amigos Agora é só vocês parar de infernizar ela Isso E olha lá o chat Tá todo mundo spamando Duda linda Eu juro por tudo Tá todo mundo spamando isso Tá Mas, ó Você vai ser meu amigo divo E aí Pera O que acontece? Você fala divo Meu olho até dói Já tá sangrando Já tá sangrando Você me ensina A jogar Fortnite Como amigo Best Forever Entende? Ahn E é isso E é isso? E é isso Eu tô em celibato Eu não posso me relacionar mais com ninguém Em um ano Dois anos Não sei nem quanto tempo Se quê? Pois é Celibato? Você nem sabe o que que é Tá vendo? Tem que... Ó Outra coisa que eu gosto também Ah não Deixa eu ir quieto Senão é muita humilhação Não, pode falar Não Pode falar Juro, pode falar Pode falar, por favor Pode falar Não Solta a bomba Não Melhor não Por favor Vai virar conteúdo Relaxa O que eles acham que é? O que vocês acham que é? Minha opinião Pessoas inteligentes É verdade? É isso, não é? Só que em questão Eu sou Eu não sou um cara Inteligente Em questão de histórias E nem de Pra saber o que é Como é que é o nome? Quadríceps Entendeu? Eu sou um cara Ela sumiu É que eu tô vendo os comentários Essa mina é MT Cusona Tá se achando MT Ela tá te tirando pra feio Ela não fala nada Não quer papo Tá se perdendo Tá vendo? Tá se perdendo Mas valeu pelagonete Cada um com a sua opinião Ó Você tem que entender Que tem dois tipos de inteligência Entendeu? Depende pra o que você vai usar ela Eu sou um cara visionário Já te falei Eu sou um cara visionário Eu sou um cara muito inteligente Só que em outro assunto Principalmente na internet Eu sou um gênio Eu sou absolutamente um gênio Eu tenho essa cara de De Gente Ó Vou explicar o negócio Você sabe quem é Mandou 52 reais Relaxa Teteu Amizade com mulher É igual carro velho Uma hora ou outra Você acaba empurrando O que que tão falando? Calma aí Voltei 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 É porque tem hora que dá Mas o que que falaram? Não falaram nada demais Que amizade com mulher É igual carro velho? Não Uma hora ou outra Uma hora ou outra O norte Tá vendo? Não, não Não como é o culpado O culpado são as pessoas que te seguem Seguidores seus Tá parecendo um like É like Like Você viu? Ó Eu tô falando Olha aí Tá vendo? Que isso Mas gente Aonde paramos? O que que você ia falar? Então Eu ia falar que não é que eu tô me achando Porque falaram pra mim É que eu tô sendo sincera É isso Não tem pra É porque Você tem que entender uma coisa Olha, eu vou te passar a visão Entendeu? A visão de um cara Que tem muita visão Entendeu? Basicamente é o seguinte Internet Não vai ser todo mundo Que vai gostar de você Vai ter gente que não vai gostar Entendeu? Verdade No caso Apenas eu Sou amado por todos Fala aí, galera Cês gostam de mim? Não fala não Por favor Sobe meu voucher Por favor, rapaziada Por favor Eu imploro, mano Ô Pedrinho Valeu pelos Nossa, que isso Aí, tá vendo? Me jogaram pra bosta também E assim É a internet Relaxa, Edson Que é nosso Tá guardado Rapaz, eu Valeu pelo seu tirunca Ô Duda Eles tão falando Que eles odeiam eu Cê tá com dó de mim agora? Ficou muda? É que eu fico sem palavras Ficou sem palavras Por quê? Com esse povo aí O que que cê tá achando deles? Uma hora eu te odeio Uma hora eles te amam Não dá pra entender Mas é isso É isso que forma Um belo casal De amigos Verdade Tá vendo? Mas, ó Vamos ter vários conteúdos Legais Para fazer juntos Beleza? Amigos Falaram que só gastam de mim? Não, eles me amam também Cara, para de espalmar divo, por favor Tão se perdendo Ô Caio Valeu pelo seu Comprime Meu nome é nóis, cara Muito obrigado Mas, enfim O que que cê tinha falado mesmo? Não mudou o assunto Cê ia falar uma coisa É, eu ia falar isso Que eu Que as pessoas estão falando isso de mim Só que é porque eu tô sendo sincera Não, era antes Mas era isso Era isso? Uhum Ah, tá Então é isso A gente vai se falando por aí Por que cê ficou calada? Por que cê ficou calada? Mostra o bíceps De novo? É, pra comparar de novo Ah, não Ela tá me humilhando Cês tão vendo, né, rapaziada? Isso aqui já virou humilhação Eu vou mostrar Mas você vai ver Eu juro Até o final do ano Continua conversando comigo Eu vou tá muito forte Sério Eu vou tá, tipo assim Muito bombado Mas é muito bombado Uhum Papo reto? Cê confia em mim? Uhum É isso Tudo por você Aí, eu de voo Quem faz isso é de voo Tô brincando Ah, é isso Sueta De voo Prazer em te conhecer Um forte abraço Igualmente Beijo Tchau Tchau Tchau, tchau pessoal Não me odeiem Manda tchau pra ela, gente Gente, não me odeiem, por favor Eles não vão te odiar não Relaxa Tá bom Agora eu vou fazer live lá no meu TikTok E você vai aparecer Depois eu vou aparecer Porque senão Porque senão Beleza Dá pra você entrar Até fazendo live Porque você Os outros celular não usou Aham Então Mas eu vou fechar Porque eu vou descansar também Porque eu mereço descanso Eu não mereço descanso, galera? Ai, mas você não faz live até nove horas Ah, tem dia que não dá, né? Pô, hoje é domingo Hoje é dia de descanso Ah, faz sentido Não é verdade? Verdade Nossa, daqui cinco dias Tem que ter felicidade Você vai ver Eles estão falando, não Que eu tenho que fazer live Porque eu sou Vou nem falar Desempregado? Também Também Muitas coisas Gente, a live vai ser no Duda Madrugadas Duda Madrugadas Você nem sabia disso, né? Você tem quatro contas no TikTok Manda essa mina tem Minha chata do cara E larga no beco do Batman Como é que eu vou imaginar Que você tem quatro contas no TikTok? É por conta do meu nome, né? Duda Dias Nuda Noites Duda Tardes Duda Madrugada Que é isso? Tem é tudo O filme, porra O filme, rapaziada Nem sabe qual que é a minha música Sua música? É Qual que é a sua música? Perguntem pras pessoas aí Pera, é aquela lá Eu tô ligado qual que é Eu tô ligado qual que é Calma, calma, calma Essa aqui, ó Abra a live aí Sabe aquele cara Que te deu tapar na cara É essa? Sabia Sabia, tá vendo? Eu escuto essa música, sabia? Você sabia que eu escuto essa música? Não sei Escuta, eu já abri live com ela Pode perguntar pro chat Ô chat, agora eu não tô mentindo Eu tô falando sério Eu não consigo ver o chat Duda, deixa o suzu e vem pra mim Sou cacheadinho e ganho caixa e cups Que merda é essa? Deixo, deixo, deixo Deixo o quê? Tá traindo? Tá traindo na cara de pau? Quê? Ela me traiu Eu não entendi O que que falaram? O que é isso? Não, agora não tem mais volta não Não tem mais volta Ela me traiu Não, falaram assim Não, falou assim Suetã, larga a Duda E eu sou cacheadinha Alguma coisa assim Você entendeu errado Ele falou Duda, deixa o suzu e vem pra mim Sou cacheadinha e ganho caixa e cups Não vou deixar ninguém Eba! Caguei Eba! Não Eu não deixei isso pra ninguém Ai, que ódio O que que tá falando aqui? Primeira vez falando com a mulher E ele já E ela já te chamou de amigo gay O Breno do Torres Eu vou tirar essa medo desse bip seu Não, eu não falei que você é meu amigo gay Eu não falei nada disso Eu falei que você é meu amigo Então Esse cara tá se perdendo Mas eu já falei Que se você for eu aceito E tá tudo bem Que medo de ser? Tá ficando louca? E tá tudo certo E doidou agora E doidou Que é isso rapaziada Ele está esfumando o Divo Gente, não conseguiu acompanhar os comentários Caiozinho Valeu pelo saber Galera Cientifica aí Se você não tá seguindo eu na Twitch Segue aí meu irmão Aperta o coraçãozinho Dá essa moral meu querido Live todo dia 17 horas E nóis vai na saga Nóis vai na saga rapaziada Quem persiste Consegue Divônico Tão falando Divônico Divônico Divo Divo Ah mano Olha o nome do cara Meu Deus Olha o nome dos caras Amigos Tão falando também Mas tipo assim Estão me chamando de Divo Não sei Por que estão me chamando de Divo Tem uma explicação Um negócio desse? Duda linda Obrigada Luquinha quase vomitei Mano Que caras estão me seguindo Meu Deus Divônico Te amo Te amo Duda Te amo Casal de Divo Você apoia? Você concorda? Amigos Divo Ah não Meu Deus do céu Amigos Divo Amigos Divo Amigos Divo Te amo Duda Te amo Duda Te amo Vocês são Divo Eu também acho que eles são Divo Gente Papo reto Amigos Divo Duda Diva Te amo Duda Duda linda Duda te amo Duda maravilhosa Duda linda Obrigada Tá vendo? Eles são amores Duda Duda fofa Bugou o celular Você gostou dos comentários? Ah eu gostei Alguns Agora todos vocês Alguns no caso Que gostam de mim também Por que você não tá aparecendo na câmera? Serio? Até o Discord tá apanhando a ideia Meu Deus Meu Deus Até o Discord Não, você chegou a ver? Que isso? Olha lá Olha lá Por que que você não tá me O que? Não tô te vendo Por que você não tá me vendo? Não tá aparecendo, ai Não tá aparecendo? Gente, eu vi vocês explodando Divos Eu também concordo Todos vocês são muitos Divos Ô, mas é isso Tamo junto, Dudinha A gente vai se falando por aí Eu não tô te vendo Por que você não tá me Calma aí Ó, tá me vendo? No Discord Parece Só tá a imagem Não Pera Pra mim tá aparecendo Acho que bugou Galera, eu prometo Eu vou fazer filme em breve Eu vou fazer Mas você gostou da ideia? Tá falando comigo? Ah, agora apareceu Agora apareceu, tá vendo? É que tava travado, sei lá Da ideia do que? Divos, amigos, casais E muito mais Amigos Amigos A realidade é triste Tô percebendo Tô sentindo Já já tem um monte de clipe desse no TikTok E você vai relembrar do que você fez Forte, meu coração Mais inimigo Parei Mas pelo menos Eu tenho responsabilidade afetiva E tô avisando desde o começo Imagina se eu fosse o tipo de pessoa Que não fizesse isso Seria pior, né? Seria Tá vendo? Verdade Mais pessoas como eu no mundo Mais pessoas como você Então é isso Forte abraço Um beijão E a gente se vê Agora você vai aparecer lá na minha live Vou aparecer Beleza? Beleza Tchau Tamo junto Tchau Tchau Galera, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Pode falar a verdade Me sair bem? Broxante Gado Você de voo Para Que isso? Para com isso Forçou demais Cara, esse sou eu Esse sou eu, irmão Eu não vou passar uma falsa imagem de mim Não vou tentar ser um cara sério Eu não consigo ser Não consigo ser um cara sério, meu irmão Ela tá tão na sua Papo reto Então, galera Ó É só o começo Se preparem Ó Ativa a notificação da Twitch aí embaixo Entendeu? Porque tem live todo dia 17 horas Tá bom? Então, ó Vai ter FNCS FNCS é um campeonato muito importante do Fortnite Eu vou estar jogando com Flakes A gente vai estar tentando classificar pra final Beleza? Então Fiquem de olho Que tem muita coisa legal Beleza? Para quem ficou até aqui Você tem que fazer vários gift cards de graça É só você ser inscrito no canal Ter deixado seu like no vídeo E comentar alguma coisa maneira E o resultado sai lá no meu WhatsApp Tá no link na descrição No comentário fixado Clicou em seguir Você vai ficar por dentro de tudo E eu mando todos os gift cards por lá Beijão Tamo junto Te vejo lá E aí